Fala galera, bonito canal Leg Trânsito aqui, Ronaldo Cardoso, trazendo mais esse desafio pra você. E o desafio de hoje diz o seguinte, Rogério foi aprovado no exame teórico e quer marcar a prova de direção. Mas o CFC, a autoescola, diz que ele tem que esperar 15 dias, pelo menos 15 dias, entre um exame e o outro. O CFC está certo, que é o correto, alternativa 1, ou errado, que é a alternativa 2. Hoje ficou bem fácil, só duas alternativas, certo ou errado. Responde aí e quer saber a resposta? Então, vem comigo. Você ainda não fez o exame de prática de direção? Então presta atenção aqui, dois DVDs, eu e a Fabiana, em mais de 30 videoaulas, são 36, 38 videoaulas, se eu não me engano, ensinando do zero até o dia do exame, tudo que você precisa fazer, o passo a passo. Vou deixar o link pra você clicar aqui em cima, em algum lugar, na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Vai lá e pede o seu. Desafio 70 na tela, grau de dificuldade baixo. A resolução 168 de 2004 do Conselho Nacional de Trânsito é a que regulamenta todo o passo a passo para o processo de habilitação do condutor. Então ele vai dizer quais são, até as disciplinas dos cursos teóricos e prático, cargo horário, tudo tem nessa resolução. E ela diz o seguinte, lá no artigo 22, no caso de reprovação no exame teórico ou no exame de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias. Isso dá divulgação do resultado. Sendo dispensado o exame do qual tenha sido aprovado. Dispensado do exame do qual tenha sido aprovado, isso é no caso do candidato já ter passado pela prova teórica e foi reprovado na prova prática, por exemplo. Ele não precisa repetir a prova teórica, repetir só que ele foi reprovado, que é a prova prática. Como a prova prática é dividida em duas etapas, a baliza e o percurso, eu até entendo que deveria considerar aquela etapa que o candidato já foi aprovado. Por exemplo, você começou o seu exame na baliza, foi aprovado na baliza, na hora de fazer o percurso foi reprovado, no próximo exame não precisaria fazer baliza novamente, né? Mas não é assim que os DETRANS têm entendido, não. Foi reprovado no exame prático de direção, tem que repetir todo o exame, as duas etapas desse exame. Mas o exame teórico, a parte clínica, já não precisa mais, que são etapas que já ficaram para trás. Então, aqui diz, olha, 15 dias, né? Repetir o exame depois de decorrer dos 15 dias, é bom estar atento a isso aqui, porque no 15º dia ainda não pode, tem que ser depois. Mas percebam que aqui faz referência a caso de reprovação. Não tem nada na resolução 68 que diz que entre um exame e o outro, por exemplo, entre a parte da clínica lá, psicológico lá, e o teórico, tem que esperar 15 dias. Também não tem nada na resolução 68 que diz que entre o exame teórico, que o exame de prática e direção tem que esperar 15 dias. Não tem. É só aqui no artigo 22 que fala no caso de reprovação para você repetir um exame no qual tem sido reprovado. Aqui, ó, ainda nos mostra que para a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, o prazo é diferente. Não é de 15 dias, não. O prazo vai ser de 5 dias. Viram aí? Então, se você está tirando a habilitação para a categoria A ou B, 15 dias, observa o que está na resolução 68, artigo 22. Agora, se você está tirando a autorização para conduzir ciclomotor, ACC, no caso, aí você vai observar o que a resolução 778, 2019, trouxe. Inclusive, alterando a 168, né? A 778 altera a 168. Então, se você pegar a 168 hoje atualizada, ela vai mostrar lá que em caso de reprovação, para quem está tirando a ACC, tem que aguardar 5 dias, e não 15, conforme acontece com quem vai tirar a habilitação A ou B. Então, aqui só para fins de informação mesmo. Então, nesse momento, a gente já estaria aqui entendendo que o CFC está errado, né? Em exigir esses 15 dias. Mas ainda tem uma outra questão a ser observada aqui, que é o fato do prazo, né? Para a pessoa fazer essas aulas. Será que ela consegue fazer todas as 45 horas-aulas do curso teórico antes de 15 dias? Será que ela consegue fazer todas as 20 horas-aulas do curso para a direção, seja para carro ou para moto, antes dos 15 dias? Vamos ver. Aí já é a resolução 358 do Conselho Nacional de Trânsito que vai tratar disso. A 358 também, ela é uma das duas resoluções que trata de todo esse aparato, né? Instituições, as entidades, que são as autoescolas, os profissionais examinadores, profissionais instrutores, diretores, e também veículos veículos que vão ser utilizados ali e tratou também da carga horária máxima diária que é o que eu vou ler aqui para vocês agora. Está aqui no artigo 27 da resolução 358, diz lá no parágrafo único que a carga horária diária máxima, olha, por dia, o máximo que o candidato pode fazer é nos cursos teóricos 10 horas-aulas. Isso significa que se ele tem que fazer 45 horas-aulas, que é o obrigatório pela resolução 68, podendo fazer o máximo 10 por dia, em 5 dias ele consegue terminar. Confere. Divide aí 45 por 5, vai dar 9 por dia. Então, ele fazendo 9 por dia, em 5 dias ele termina. Ou seja, ele fez a parte da clínica lá, o psicológico, chegou na autoescola já fazendo aula. Em 5 dias ele terminou, no sexto dia ele já poderia fazer o exame. Então, quer dizer, ele não precisa esperar 15 dias. Deu tempo dele fazer as aulas exigidas na resolução 68 e ele não precisou esperar 15 dias. Vamos ver agora as de prática de direção. E que fala os de prática de direção veicular ele pode fazer 3 horas-aulas por dia. Bom, se ele tem que fazer 20, pelo menos, que é tanto para a categoria A quanto para a categoria B, começou pela A ou pela B, ele tem que fazer 20 horas-aulas hoje. Ele fazendo 3 por dia em 7 dias ele já vai ter terminado. Quer dizer, no oitavo dia já pode fazer o exame. Perceberam? Dá tempo de fazer todas as aulas exigidas na resolução 68 e não precisa esperar os 15 dias porque esses 15 dias dizem respeito ao caso de reprovação para você repetir o exame. Portanto, a resposta do nosso desafio aqui é o CFC está errado. Bom, até acredito que muitos CFCs exijam esses 15 dias por interpretação equivocada mesmo da norma, mas está aí mostrado, ficou esclarecido para você agora que não precisa esperar 15 dias entre um exame e o outro precisa esperar 15 dias entre uma reprovação e a repetência daquele exame. Ficou claro? Agora é claro também que existem aquele caso de excesso de candidatos. Às vezes a autoescola está com muito candidato para aquela banca e não consegue mandar todo mundo. Então ele vai virar para o pessoal e falar só, infelizmente você, você, você vai ter que ficar para a próxima banca a próxima oportunidade. Ou às vezes até o próprio Detran ele estabelece um limite de candidatos por banca e acaba tendo que dar essa prorrogada na marcação do seu exame. Beleza? O que não pode acontecer é dizer que não vai marcar agora porque tem que esperar os 15 dias. Isso não é verdade, não consta na legislação e pode manchar a imagem do CFC. Claro que o bom CFC, os bons profissionais não vão usar desse artifício. Vão chegar e vão falar a verdade. Tá mesmo? Um abraço aí para você, te espero no próximo desafio. Tchau. 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 Tchau.